Chegou o dia dos eleitores brasileiros escolherem seus novos representantes nas câmaras municipais e nas prefeituras em Patos de Minas. Mais de 116 mil eleitores estão aptos a votar. A gente está aqui no Colégio Zamba Maciel, que é o segundo maior local de votação aqui em Patos de Minas. São mais de 5 mil eleitores que votam aqui e eles chegaram bem cedo. A boa parte deles chegou bem cedo para já votar. Ainda não foi aberto aqui o local de votação, mas já tem muita gente aqui esperando. E a gente, claro, vai acompanhar toda a movimentação desse dia importante para Patos de Minas, desse dia importante para a democracia. A gente vai acompanhar cada movimentação, cada detalhe. Você fica ligadinho e acompanha tudo por aqui, pelo Patos Hoje.